Queridos amigos e irmãos, amanhã à noite encerraremos o ano de 2013 e na quarta-feira iniciaremos um novo ano, 2014. Celebraremos naquela quarta-feira a solenidade de Maria, Mãe de Deus, o dia também da paz. Ainda envolvidos pelo clima espiritual do Natal, no qual contemplamos o mistério do nascimento de Cristo, celebramos com os mesmos sentimentos a Virgem Maria, que a Igreja venera como Mãe de Deus, enquanto concebeu na carne o Filho do Pai Eterno. As leituras que nós iremos ouvir nesta solenidade da Mãe de Deus, ressaltam principalmente o Filho de Deus que se fez homem e o nome deste Filho, o nome do Senhor. A primeira leitura apresenta-nos a solene bênção que os sacerdotes pronunciavam sobre os israelitas nas grandes festas religiosas. Ela é marcada precisamente pelo nome do Senhor, repetido três vezes, como que para exprimir a plenitude e a força que deriva desta invocação. Este texto de bênção, de fato, evoca a riqueza de graça e de paz que Deus concede ao homem, como uma disposição benevolente em relação a Ele, e que se manifesta com o resplandecer do rosto divino e o dirigí-lo para nós. A Igreja ouve de novo estas palavras enquanto pede ao Senhor que abençoe o novo ano que está para começar na consciência de que, diante dos trágicos acontecimentos que marcam a história, perante as lógicas de guerra que, infelizmente, ainda não estão totalmente superadas, só Deus pode tocar o fundo do coração do homem e garantir esperança e paz para toda a humanidade. No primeiro dia do ano, a Igreja, espalhada por todo o mundo, reza, invocando a paz. É bom iniciar um novo trecho de caminho, pondo-se com decisão neste caminho da paz. Nós precisamos ouvir o clamor de tantos homens e mulheres, crianças e idosos que são vítimas da guerra, que é o rosto mais horrível e violento da história. Nós precisamos rezar a fim de que a paz, que os anjos anunciaram aos pastores na noite de Natal, ela possa chegar em todo lugar. E na terra, paz aos homens que são do seu agrado, assim diz o anjo. Por isso, sobretudo, com a nossa oração, nós queremos ajudar todos os homens e povos, sobretudo aqueles que têm responsabilidades de governo, a caminhar de modo cada vez mais decidido pelo caminho da paz. A segunda leitura, que será proclamada no dia primeiro do ano, resume na adoção filial a obra de salvação realizada por Cristo, na qual sobressai a figura de Maria. Graças a ela, o Filho de Deus, nascido de mulher, pode vir ao mundo como verdadeiro homem na plenitude dos tempos. Este cumprimento, esta plenitude, refere-se ao passado e a todas as expectativas anteriores que se realizam, mas, ao mesmo tempo, refere-se à plenitude em sentido absoluto. No verbo feito homem, Deus deu a sua palavra última e definitiva. No limiar de um novo ano, ressoa, assim, o convite a caminhar com alegria rumo à luz do sol que surge do alto, porque, na nossa perspectiva de cristãos, todo o tempo é habitado por Deus. Não há futuro que não seja em direção a Cristo e não existe plenitude fora de Cristo. O evangelho proclamado no primeiro dia do ano termina com a imposição do nome de Jesus, enquanto Maria participa em silêncio, meditando no coração o mistério deste seu Filho, que, de modo totalmente singular, é dom de Deus. Mas a passagem evangélica, que ouviremos, põe em particular evidência os pastores, que vão embora glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. O anjo tinha lhes anunciado que, na cidade de Davi, isto é, em Belém, tinha nascido o Salvador e que teriam encontrado um sinal, um menino envolto em panos numa manjedoura. Tendo partido às pressas, eles encontraram Maria, José e o menino. É bom observar como o evangelista fala da maternidade de Maria a partir do filho, daquele menino envolto em pano. Porque é ele, ele é a palavra de Deus feita carne, o ponto de referência, o centro dos acontecimentos que estão se cumprindo. E é ele quem faz com que a maternidade de Maria seja qualificada, chamada como divina. Esta atenção que as leituras de hoje dedicam ao Filho, a Jesus, não diminui o papel da mãe. Aliás, coloca-a na justa perspectiva. De fato, Maria é a verdadeira mãe de Deus, precisamente em virtude da sua total relação com Cristo. Portanto, glorificando o Filho, honra-se a mãe. E honrando a mãe, glorifica-se o Filho. O título de mãe de Deus, a que no primeiro dia do ano a liturgia dá relevo, ressalta a missão única da Virgem Santa na história da salvação. Missão que está na base do culto e da devoção que o povo cristão lhe reserva. De fato, Maria não recebeu o dom de Deus só para si mesma, mas para levá-lo ao mundo. Na sua virgindade fecunda, Deus concedeu aos homens os bens da salvação eterna. E Maria oferece continuamente a sua mediação ao povo de Deus, peregrinante na história, rumo à eternidade, como outrora a oferecer aos pastores de Belém. Ela que deu a vida terrena ao Filho de Deus, continua a oferecer aos homens a vida divina, que é o próprio Jesus, o seu Espírito Santo. Por isso, é considerada mãe de todos os homens que nascem para a graça e ao mesmo tempo é invocada como mãe da igreja. É no nome de Maria, mãe de Deus e dos homens, que desde o primeiro de janeiro de 1968 se celebra em todo o mundo o Dia Mundial da Paz. Por isso, na próxima quarta-feira, celebraremos um Dia Mundial da Paz. A paz é dom de Deus. é, como assim fala a primeira leitura, o Senhor te conceda a paz. Ela é o dom por excelência, é o primeiro fruto da caridade que Jesus nos doa. É a nossa reconciliação. É Ele que nos coloca nesta comunhão com Deus. A paz é também um valor humano que se deve realizar a nível social e político, mas que afunda as suas raízes no mistério de Cristo. A Virgem Maria, dai-nos o Seu Filho, mostra-nos o rosto do Seu Filho, o Príncipe da Paz. Que ela nos ajude a permanecer na luz deste rosto que brilhe sobre nós para redescobrir toda a ternura de Deus Pai. Que ela nos ampare ao invocar o Espírito Santo para que renove a face da terra e transforme os corações desfazendo a sua dureza perante a bondade desarmante do menino que nasceu para nós. A Mãe de Deus nos acompanhe no novo ano que está para começar. Obtenha para nós e para o mundo inteiro o almejado dom da paz. ao Senhor pertencem o tempo e a eternidade. Por sua providência, entramos em um novo ano. E nesta passagem de ano, vamos recordar juntos os acontecimentos importantes do ano que passou. quer para dizer obrigado ao Senhor, se foram sinais ou portadores de fraternidade, de paz e de partilha, quer para pedir perdão quando provocaram violência, ódio e injustiça no mundo. Senhor Jesus, ensina-nos a conservar as Tuas palavras e meditá-las em nosso coração como fazia a Tua Mãe Maria. Ao longo deste novo ano que estamos para começar, ajuda-nos a perceber os sinais do Teu amor libertador no acontecer da vida. Dê-nos a sensibilidade de estarmos atentos à vida e de perceber Tua presença discreta, mas significativa, atuante e transformadora nos acontecimentos do nosso dia a dia. E que Deus abençoe a todos, abençoe você que está terminando este ano, começando um novo ano, abençoe a sua família, abençoe as nossas comunidades, abençoe o mundo inteiro. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.